Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Sonic From Tears No Playstation 5, o jogo que a gente recebeu aí em antecipado do pessoal da Sega Então, tadinho dos bichinhos que a gente zoou ali, mas enfim Obrigado aí pela parceria e confiança, tem o link aqui na descrição para todas as partes anteriores da série A gente está atualmente aí na segunda zona e eu vi ali embaixo que a gente está cheio de ponto para gastar Então tem mais habilidades que a gente pode comprar, custando inclusive ali 20, cada uma tem uma de 30 também Chute giratório Ou combo automático Vamos ver de pegar esse aqui, se a gente apertar triângulo durante um combo ele faz um cyberloop rápido em volta do inimigo Parece um poder legal Ah, tem que estar em um combo, né? Ah, é Pô, interessante, gostei desse poder Acho que vai vir bem a calhar aqui Então tá Eu falei que quando a gente está tendo problemas com o chefe ou qualquer coisa É bom pegar poderes Que acabam resolvendo bem as coisas Agora por outro lado a gente está Pã 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 aqui Nessa fase A gente já foi Com ele eu não sei se a gente falou ou não Vamos ver Ah não, vai ficar Começa o vídeo já ficando mais forte Muito obrigado Tá, então o que a gente precisa é pegar os itens Mnemônicos do Knuckles e E ir liberando o mapa Então ali do outro lado tem Qual outro lado? Ah, aquele outro lado Puxa, pulei pro nada ali Ah, mal minha Ele estava dando um boost Acabei Calculando errado ali Levei o Sonic pra O seu triste Vinha aquela plataforma Que está passando ali embaixo Ela funcionaria até melhor Do que isso aqui Mas Ah, ia Atravessamos do mesmo jeito Então tá bom Cadê o O que eu marquei Ah, bom Pegou esse aqui Tá ali, ó Tem coisa ali em cima Também Tem coisa ali em cima a Krali deve ter que ser atirado debaixo de algum jeito Cadê o desafio daqui? Ah, aqui? Isso aqui eu nunca tinha visto, não sei, tem que atacar o negócio? Ah tá, era só apanhar ele, não tinha visto esse tipo de desafio ainda Mas abriu legal o mapa, inclusive, fase ali, esmeralda Um pouquinho de tudo Vamos ver o que tem aqui agora Deve ter que pegar essas medalhas, né? Querendo ou não Uh, não é não, volta, 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 não deu, tá Fui me empolgar na corrida e fui pro vazio, mas tá bom Onde é que tá a nossa marcação? Ou pode ver outras mais tranquilas, tipo, aqui do lado também Ah, caraca, ele tá roubando esmeralda ali Ué, como é que a gente pega? Não, cara Esse camarada, hein? Será que tem que desenhar um... Putz, camarada Será que tem que desenhar um... Putz, camarada Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Caraca, eu não saí. Ah, tá. Deu uma pisada na cabeça dele e resolveu. Sei lá, ia ficar sem esmeralda se não fizesse nada? Ah, eu não saí com a mão. Ah, tipo, uma engrenagem ali, valeu a pena então ser inimigos mais ou menos complicados. A gente precisa pegar mais dos trecos mnemônicos ali, para poder falar com o Knuckles aqui, quanto falta para ele? Falta 14, caraca, um monte ainda. E o mapa está quase todo aberto, então é tipo, focar nas medalhas que estão faltando pegar. Ataquei uma. Boa. Onde tem mais? O problema é que fica indo de uma em uma aqui, vai ser um pouquinho lento, mas... Ah, pegou. Cadê mais? Vamos ver, aqui tem várias. Boots. Tchau. Ah, está ali em cima. Outro. Tá bom, estamos pegando a outra para cá. Ou lá para cima, vai saber. Ah, está em cima da árvore. Ah, está difícil aqui. Ah, esse cantinho do mapa daqui a pouco pelo menos está pronto. Caraca, como é que você sobe ali? Ah, subi um jeitinho, mas deu certo, então está bom. Eu imagino que não era essa a rota, mas se funcionou está bom. Aí tem outro para baixo, para lá. É, em algum ponto dali. Ah, pegou. Vamos fingir que foi proposital. So. Vários aqui. Ah, aliás. Tchau. 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 Cara, quando ficar faltando um pouquinho desse vai ser bem difícil completar o mapa. A gente fez isso aqui já. Não sei como é que pegaria aquele. Vamos ver outro. Ali pra frente, então. Ah, ela tá ali em cima. Deve ter que fazer aquele trajeto inteiro. Exatamente. Boa, agora sim a gente pode falar com o Nevoeiro. Que trabalhão que deu. Ainda começou um nevoeiro ali. Por que que tá brilhando ali? Só falta cheio de negócio demônico aqui. Todo trabalho que eu tive, bastava ter feito esse aqui. Mas tudo bem, foi divertido. Explorar então não reclamo também. Ah, eu adoraria ter subido, né? Ou não. Pode ir por aqui também. Ah, ele tá ali. Chegamos. Finalmente, nossa. Tem anos atrás, minha gente foram desculpa por um cataclysm. Eu sei que o Koko enfrenta algo parecido. Me lembra que eu sou o último Echidna, que eu estou sozinho. Você pode ser o último, mas você não está sozinho. Você tem a nós, Knucklehead. Eu vou admitir, eu me envio seu estilo de vida. A liberdade de ir onde você quiser, quando você quiser. Então faça isso. Saia lá e vivia um pouco. Talvez eu poderia, mas primeiro eu preciso voltar ao normal. Então faça isso e me envio de volta ao normal. Qualquer coisa para você tirar de mim. Ele ajuda com quem ele está com certeza. Ele é rápido para fazer paz. Ah, e agora a gente pode pegar a esmeralda, finalmente. Eu cheguei a um monte de ponta, inclusive. Dá para pegar outro poder ali, se você quiser. A esmeralda não parece estar tão longe. Assim. Naquela plataforma ali. Se essa aqui dá a volta, tomara. Ah, talvez não. Ah, não, mas pegou colecionável. Então tudo bem. Ah, deve ser aqui. Ou eu estou fazendo a mesma coisa de novo. Ah, eu fiz a mesma coisa duas vezes. Parabéns para mim. Realmente um grande explorador. Fazer para a terceira vez a mesma coisa. Caramba, mas como é que a gente sobe aqui? Na plataforma mesmo, então? Ah, eu acho que essa era a última esmeralda que precisava. Se for, a gente deve conseguir enfrentar o chefe. Já, já. Ah, aquelas bolas que a gente não sabia interagir. Ah, tive um atalho aqui, né? Ah. Só que de novo vai precisar pegar os trecos do Knuckles. Acho que é aqui. Pode ser um caminho. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Pelo menos pegamos dois de uma vez. Limpou ali também. Tem um outro mais para frente. Tá. Ah, olha. Tem mais mapa para completar na... Na outra extremidade ali. Ah, não sei se eu vou saber chegar lá. Ah, essa aqui levou a gente para longe, né? Difícil ir naquele cantinho. Talvez ali por cima e tal. Seja melhor. E onde está apontando? Precisa de mais de 17 ainda. Trecos do Knuckles lá. Ah, aqui eu também que andando em ciclo. Vamos voltar. Ah, aqui do lado vai ter um. Deveria ter um por ali. Será que tipo... Não. Dali ou não faço ideia. Como é que a gente vai pegar? Ah, ali no topo. Vai ter. Boa. Compartamos os anéis também. Para correr um pouquinho mais rápido. Ali no topo também. Ali no topo também. O problema maior é que eu já fui aqui. Não era... Não era essa a plataforma, não. Vamos falar com o bicho ali. E aí depois procurar em... Em outro canto. Ah, estou vendo uma medalha lá embaixo já. Ah, pegou só essa também. Ah, tá bom. Vamos lá. Ah, umas moedas lá em cima. Deve ser a partir desse. Pera. Vários e vários aqui. Hum, tá. Ah, o cara não sentia do contrário. Ah, consegui voar. De novo, não foi bonito, mas funcionou, então tá valendo. Ah, outra aqui. Bom demais, bom demais. Tudo ao nosso redor, basicamente. Ah, tem uma ali em cima. Mapa pra abrir lá pro outro lado também. Fase que não foi. Ali também. A gente tem duas engrenagens? Não tem uma só. Tá, vamos indo meio pra lá então. Tô na outra aí, né? Vai até mais coisa, né? Vai até mais coisa, né? Ah, olha o chefe. Ok. Acho que vai ter engrenagem, pelo menos. Acho que vai ter engrenagem, pelo menos. Ok. Aqui vai ter engrenagem, pelo menos. Olha aliás. Jogo. Casa erradora. Eeve assemble. Sai. Agora ele fica mais enrolado, vai começar a dar mais tiro ali. Ah, eu não vi o tiro de dry, deve sair pegar o zaner, vai. Putz, de novo. Cadê o? Ah, tá. É muito tiro e pouco tempo para colorir. Ah, foi um ali. Desce, desce. Aí vai. Todo esse esforço por uma engrenagem, mas vale a pena. Aí tá, limpou o chefe dali, vai ter fase. Ali no top. 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 Ah é, eu não comprei poder ali. Agora de repente eu vou chegar a 30 também. Vamos ver qual mundo clássico. A gente vai. Esse aqui costuma até as fases mais difíceis até. Ah, eu vou chegar a 30. Ah, eu vou chegar a 30. Ah, eu peguei. Um... Um... Ah, boa. Nossa, parece que eu sabia que ia estar ali. Ae, boa, vai dar para completar. Eu acho que só tem espinho do outro lado, né? Maravilha. Todos os colecionáveis numa só tacada. Só faltou tempo. Mas tá bom. Não acho que vai precisar comprar outra esmeralda mesmo. Então deixa assim. E vamos lá pegar os itens que são bem mais difíceis de achar do que chaves e esmeraldas e tal. Mas já ficam aí de referência também. Tchau, tchau. Ah olha a moeda Ah dá pra abrir um mapa ali também, ó, vambora Ah olha a moeda Outro lugar remoto Ah tá me chegando Ai ah, aos trancos e barrancos, como é que foi? Putz, esse é longe, hein? Bom, tem mais de um minuto pra chegar também Caraca, que doida né? Pô, tá dando certo hein, acho que é por aqui mesmo De longe o desafio mais pedreira que teve até agora Mas completamos também Deve dar pra falar com outro bicho ali pra ficar mais poderoso de novo Você tem que ver onde é que ele tá né Ele tava aqui do lado agora há pouco, peraí Aqui Ah ali ó Entrega os cocos pra ele Aumentar a capacidade de anel dessa vez Tá com muito pouco anel ó Pode aumentar de novo Pode aumentar de novo Aí se couber mais velocidade Não, tá Não, tá Foi bom, foi bom Não, tá Opa Agora deu Opa, agora deu O que eu precisava lá com o Knuckles Só que é do outro lado do mundo, mas paciência Isso aqui Ah olha, vários deles Que bom Aproveitem aí sua recém conquistada liberdade É tipo, queria ter ido pro outro lado né, mas tudo bem Cara, como tá longe o Knuckles Boa Ta real do outro lado do mundo Boa Boa, subi, ajuda. Ah, não ia dar pro lado não. Talvez aqui dê, mas... Agora sim, não falta muito. Eu acho que se eu tivesse sido pro lado certo, faltaria menos ainda. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Completamente na insanidade Olha e foi exatamente Onde precisava E aí E aí O que fez uma limpa boa do mapa também Nesse vídeo sem reclamações E aí E aí E aí E aí Eu não acho que essa threatenada E aí A banaria estava ativa antes. Alguma ideia de o que mudou? Alguma coisa parecida na última isla. Vamos só chamar isso uma pequena intervenção divina. Se eu posso resolver o código do Lox, ele deveria abrir o caminho para aquele Titan voando. Espere, Sonic. Você ainda está perdendo um Emerald Caos, não é? Oh, essa coisa vai te dar a peça. Ah, basicamente é isso mesmo. Tem pedras esféricas no chão, na redondeza a cavidade de vários tons. O gandarte acima parece capaz de mover as pedras. Ah, basicamente é isso mesmo. Tem pedras esféricas no chão, na redondeza a cavidade de vários tons. O gandarte acima parece capaz de mover as pedras. Então, o negócio é... Cadê o guindaste acima? Ah, tem um marcador de objetivo. Aqui. A gente pode pegar com o braço. Ah, tem que alinhar certinho. Ah, tem que ficar segurando. Não. Ai, não pegou. Estava desalinhado. Ah, agora pegou, tá. Ai, tipo, tentar soltar no lugar. Exato isso. Não é exatamente um puzzle super desafiador. Ainda mais que tem a sombra para servir de guia. Só tem que pegar certinho, senão... Ali, ó. Agora foi. Tem que pegar bem no centro mesmo. Só falta um agora. Errei um pouquinho feio, né? Um pouco para baixo. Um pouco para a esquerda. Não, um pouco para a direita agora. Boa. Tadam! 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 Ah, você conseguiu! Boa trabalho! Havia alguma dúvida? Pronto para enfrentar as odds impossíveis? Ha, nós enfrentamos mais. Vamos lá, tenta continuar! Ei, essa é minha linha! Eu só não sei se já vai ser chefe ali. Cara, eu acho que não vai dar tempo da gente, com uma hora de vídeo, derrotar um chefe ali. Mas é bom que a gente já está na porta dele também. Se a gente puder pegar de anel aqui já para preparar. Que aí eu não sei também se o chefe vai ter o mesmo esquema do primeiro, embora provavelmente vá ser. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui na porta dessa... Ou do chefe, ou de onde continua a aventura. E aí na sequência a gente vê o que tem lá dentro e... Provavelmente já passa do chefe e habilita a próxima ilha. Isso aqui fica só nossa pequena aventura no deserto. Espero que vocês tenham se divertido assistindo. Como sempre eu agradeço demais aí a companhia de vocês. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Não esqueçam de... Ficar ligados aqui no canal, que logo logo entra no ar aí a próxima parte da nossa série. Brigadão de novo ao pessoal da SEGA que cedeu o jogo em acesso antecipado. E eu vejo todo mundo na sequência agora galera. Aquele abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí